A primeira reunião de trabalho entre as equipes responsáveis pela transição do governo estadual ocorreu na tarde desta terça-feira no Palácio Piratini. No encontro, o coordenador do processo pelo governo atual, o chefe da Casa Civil, Kleber Benvenhu, reafirmou a orientação do governador José Ivo Sartori de colaborar de forma transparente com as demandas apresentadas. A nossa postura é reafirmar o espírito de colaboração, de total transparência. Estamos disponibilizando a sede da Procergues para que o governo eleito passe a ocupar. Vamos receber as demandas, pedidos de informações e encaminhamentos no sentido de colaborar e colocar o interesse do Rio Grande do Sul acima de tudo, fazer uma transição civilizada. Agora, creio que já está sendo exemplo para o país, para o próprio histórico do Rio Grande do Sul, que não tenhamos que viver as dificuldades que o nosso governo viveu na transição. Tenho certeza, pela equipe que está composta da nossa parte pelo governo eleito, temos uma relação já do próprio governo e mesmo de amizade, nós teremos um bom caminho nesse sentido. O coordenador da equipe de transição pela futura gestão, deputado federal eleito Lucas Redecker, elogiou a disposição do governo de facilitar o processo. Também destacou que a ideia é buscar informações para dar continuidade aos projetos em andamento. Nós, nesse primeiro momento, o nosso objetivo é coletar informações e há uma disponibilidade muito grande já do atual governo no envio dessas informações. Nós não queremos iniciar um governo com pendências, quais pendências seriam essas, licitações vencendo, contratos vencendo. Nós termos a noção exata do andamento do governo, principalmente os projetos estruturantes do governo que estão em andamento, porque nós não queremos estagnar e nem parar nenhum projeto. Nós temos que colocar, evidentemente, o estado do Rio Grande do Sul em primeiro lugar e a transição de governo tem que ser o mais fácil, o mais rápida, o mais celere e com o maior resultado para o estado possível. O processo de transição foi iniciado nesta segunda-feira, no primeiro encontro entre o governador Sartori e o governador eleito, Eduardo Leite.